Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que improcedência liminar da ação recisória só é possível nas hipóteses previstas em artigo do Código de Processo Civil. Os ministros do colegiado entenderam que não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 332 do Código de Processo Civil, a ação recisória é via adequada para tentar desconstituir a acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, uma ação declaratória de empenhorabilidade de bem de família em razão de coisa julgada formada em embargos à execução anteriores, opostos pelo cônjuge da parte. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a ação recisória deveria ser extinta por ausência de interesse processual e pela inadequação da via escolhida. Para o tribunal, a coisa julgada formada nos embargos à execução, ajuizados pelo marido da autora da recisória, também produziria efeitos em relação a ela, ainda que não tenha sido parte naquela ação. Ao analisar o caso no Superior Tribunal de Justiça, a relatora, a ministra Anansi Andrigui, pontuou que embora o acórdão do TJSP tenha extinguido a ação recisória mesmo antes da citação do réu, foram adotadas razões de mérito para julgar a recisória liminarmente improcedente. O entendimento da relatora foi seguido pelo colegiado no sentido de que, fora das hipóteses do artigo 332 do CPC, não é admissível o julgamento liminar de improcedência da recisória, especialmente quando há adoção de entendimento de mérito sob o rótulo de ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita. Ao dar provimento ao recurso especial em julgamento, a terceira turma decidiu que, embora o acórdão contra o qual foi proposta a ação recisória não tenha conteúdo de mérito, a decisão impede nova propositura de demanda pela recorrente, porque não é superável o óbice da extinção do processo por ofensa à coisa julgada formada nos embargos à execução.